Música Olá, bom dia! 11 de outubro, terça-feira, o Zoom Notícias começa agora. O dia amanheceu nublado, mas não deve chover. As temperaturas variam entre 14 e 20 graus. E na última sexta-feira, dia 7, um desmoronamento em Olaria assustou os moradores. Os moradores da Rua Bahia, em Olaria, se assustaram na última sexta-feira, dia 7, com o desmoronamento de uma residência. A queda aconteceu por volta das seis e meia da tarde. Segundo a Defesa Civil, o imóvel tinha sido interditado no dia anterior. O laudo está em processo de elaboração e, por enquanto, duas casas próximas também foram interditadas. Ainda não se sabe o motivo do desabamento. De acordo com o órgão, a residência estava vazia na hora e ninguém ficou ferido. O laudo final, segundo a Defesa Civil, deve ficar pronto esta semana. Nova Friburgo, cidade quase bicentenária. E para celebrar esta data, foi criado um site com memórias e momentos históricos. Faltam 582 dias para o bicentenário de Nova Friburgo. E na contagem regressiva, a Fundação Dom João VI lançou o portal 200 Anos. O site reúne o resultado de quase uma década de digitalização de documentos históricos, já disponibilizados no acervo da instituição. A ideia é fazer com que as novas gerações de estudantes saibam sobre a história da cidade. De início, uma escola privada, uma municipal e uma estadual serão as pioneiras. Depois, o projeto deve ser ampliado para outras unidades. Esse portal vai na direção da questão da educação. Fala-se muito dessa questão dos 200 anos. Então, hoje, a Fundação Dom João VI está mostrando a proposta dela. Ela está dando um caminho. E esse caminho tem a ver com o legado, tem a ver com o que ela considera de mais importante no que se refere à história de Nova Friburgo, às memórias de Friburgo e tudo isso. Tudo isso vai estar explícito hoje nesse portal dos 200 Anos. O furacão Métrio causou e está causando muito problema por onde tem passado. Um dos países mais atingidos foi o Haiti, que fica na América Central. Segundo a ONU, já são mais de mil mortos e 1,4 milhões de pessoas que precisam de ajuda. Por isso, aqui em Nova Friburgo, um grupo se reuniu para ajudá-los. Confira as informações com o repórter Bernardo Fonseca. Pois é, Anny, aqui em Nova Friburgo, um grupo de friburguenses lançou uma campanha Ajude o Haiti devido à destruição causada pelo furacão. E agora eu converso com o Matheus Jesus, que vai explicar para a gente o que está sendo pedido para as pessoas, para que as pessoas façam as doações. São o que, latas de ervilha, milho, é isso? Isso, exatamente. Como ficou responsável por esse setor do Rio de Janeiro, em parceria com a Marinha, latas de milho, de ervilha, água sanitária e desinfetante. São esses quatro produtos que a gente está arrecadando para o envio para o Haiti. É uma parceria com a Marinha, é isso? É uma parceria indireta com a Marinha, sim. A gente soube através de um amigo que faz parte da nossa organização, que está ligado à Marinha, ele é capelão da Marinha, e eles trouxeram a informação que a Marinha do Rio de Janeiro estaria arrecadando esses elementos para estar em uma frota maior, levando ao Haiti. Então, nós entendemos que a gente poderia dar eco a essa campanha da Marinha aqui. Então, é uma parceria indireta, mas é uma parceria. Agora, onde que as pessoas podem levar essas doações? Elas podem levar na clínica de fisioterapia, que fica ali perto da Receita Federal, atrás do xadrez, terapia do corpo. Podem levar na JL Carvalho, que fica em Olari, ali no Shopping Roseral. Ou trazer aqui na nossa instalação, aqui no Cordoeira, no Projeto Casa, que é desenvolvido pela Missão Peixes. E até quando as pessoas podem fazer as doações? A gente está arrecadando até o dia 12, na ideia de que no dia 13 a gente leve. Mas até o dia 13, dependendo da hora, a gente ainda consegue entregar. Então, mais o seguro até o dia 12 dessa semana aí. Agora, tem algum contato, algum telefone, talvez você queira divulgar, ou então o Facebook? Pode entrar direto nos contatos do Facebook da Missão Peixes. Tem o site www.missãopeixes.com, ou então pelo Facebook, que é um meio mais fácil, até você consegue falar com a gente de uma maneira mais rápida, que é Missão Peixes também, que é a sua organização que está se mobilizando aí para ajudar. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Então fica aí a dica para quem quiser, para quem puder ajudar. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal. Lembrando que as doações são só até amanhã. Vale a pena ajudar. O Zoom Notícias fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado às 15h para as 7h da noite no Zoom TV Jornal Inédito. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho